De uma forma indireta, a Paulinho e o Marlos, eles foram os responsáveis pela sua saída do grupo Calcinha Preto, de uma forma indireta, né? Com aquela história que você contou lá na entrevista do Darlison, que houve uma parceria entre vocês, um combinado, né? E acabou não acontecendo esse combinado. Pronto. Você considera a atitude do que aconteceu uma atitude egoísta? Olha, cara, eu não sei dizer se foi egoísmo ou não, apenas eu fiquei chateado com essa situação, porque eu não esperava disso deles, né? Porque se fosse eu, eu vou lhe ser bastante sincero, se fosse eu, eu teria saído também. Eu teria saído, se tivesse tirado qualquer um dos dois, porque o que foi combinado foi isso. Não, se ele tirar qualquer um de nós daqui, a gente sai os três. E o chato, mais chato ainda, sabe o que foi? Foi porque nós chegamos a entrar em estúdio. Chegamos a estar gravando, a colocar as guias nas músicas. Já para o novo projeto. Já para o novo projeto, tudo combinado. Tudo combinado. O Ítalo gastando dinheiro dele lá, porque era um empresário, né? Que ia fazer, gastando dinheiro dele lá no estúdio, a gente produzindo, tal e tal, tal e tal. Só nós estamos viajando, só vou vindo para cá, para cá, para Ceará, para Canindé que eu ia passar o Natal. Porque eu disse, olha, então eu vou para o Ceará, porque tem muitos anos já, tem há muito tempo já que eu não passo o Natal, que eu não passo o Réveillon com minha família, com minha mãe, com meu pai. Vou passar o Réveillon com o Natal com meu pai, vou curtir minha família. Aí ele, não, Neto, não viaja não, porque se tu viajar, vai acontecer isso daqui, aí a Paulinha não vai, mas os nossos filhos vão ficar. Mas bicho, eles são adultos, eles sabem o que eles fazem, eles sabem o que eles querem. Eu não vou ficar aí, cara, eu não vou viver minha vida. Eu tenho que custir, tenho que aproveitar enquanto a gente não está tocando. Porque quando a gente começar a tocar, eu não vou ter essa oportunidade. Porque eu saí da calcinha preta no final de novembro. Aí o quê? Eu fui passar o dezembro em casa, tá entendendo? Fui curtir minha família. E aí quando você voltou? Aí quando eu voltei, eu já tinha recebido a notícia já que Paulinho Malos tinha andado para trás. Pois é, não sei se você sabe, mas ela viu a entrevista que você deu para o Dalisson, que você teve esse depoimento e ela fez questão de gravar um vídeo para você. E aí eu quero te mostrar esse vídeo, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para ele o vídeo que a Paulinha fez questão de mandar para o nosso amigo Neto. Ele vai vir aqui e vocês veem aí, né? A gente não vai aparecer lá. Tá ok. A gente teve uma história, né Neto? Uma história muito bonita na banda Calcinha Preta, né? Então assim, todo mundo que lembra da Paulinha lembra de imediato do Neto no Calcinha Preta. Então, você saiba, meu irmão, que se eu já me decepcionei de alguma forma, saiba que não foi intencional, né? Que eu vi uma entrevista sua, você estava falando que ficou triste, mas eu estou aqui para lhe pedir perdão de coração e dizer para você que eu amo você de verdade e só lhe desejo o bem, viu? Lhe desejo o bem. E que se eu falhei com você, me perdoe, não foi intencional de forma alguma, viu? Um beijo, só lhe desejo o bem, que você faça muito sucesso. Um beijo bem carinhoso da sua abelha. De furum-fa, furum-fa. Era bom, né Neto? Era bom demais. Fica com Deus, viu? Um beijo para toda moçada que faz parte aí do Ceará Abelha. Como não amar vocês? Não, eu sei, cara. Eu, que nem eu estou te dizendo. Eu sou uma pessoa que se for para me amar, eu amo. Eu amo a Paulinha. Apenas é que nem eu estou te dizendo. Eu fiquei chateado, tá entendendo? Não vou mentir. Por que mentir? Eu fiquei chateado com a situação. Mas nem por causa disso eu vou deixar de amar ela. Porque eu vivi uma vida com a Paulinha. Tá entendendo? A Paulinha para mim é como se fosse uma irmã. A Paulinha, a Silvânia, Daniel, tá entendendo? Berg, Marlos. Mas a Paulinha principalmente. Quando faz um bem para mim, eu não esqueço nunca. Tá entendendo? E quando faz uma coisa que eu não gosto, eu também não esqueço. Tá entendendo? Mas eu só te digo um negócio. Eu amo a Paulinha do fundo do meu coração. Eu quero que ela saiba que por onde eu for, para onde eu for, eu vou levá-la sempre aqui comigo. Sempre, sempre. Era isso que eu ia pedir para você fazer, né? Já que ela mandou uma mensagem para você, você manda também uma mensagem para ela. Paulinha, eu queria que você soubesse, que você saiba que eu, Hayek Neto, eu sou grato por você. Por tudo que nós vivemos, por tudo que nós passamos. Furunfa, Te Quero Namorar, 24 Horas de Amor. Todos os sucessos que eu gravei na Calcinha Preta, você sempre esteve comigo. Não só isso. Esquecendo a banda. A nossa amizade. Você é minha irmã, você é minha parceira. Fiquei sim triste com você, você sabe por quê. Mas é normal. Até hoje em dia, até nos irmãos, meus irmãos de sangue. Uma hora ou outra a gente discute, uma hora ou outra a gente briga. Uma hora a gente fica triste, uma hora ou outra a gente fica chateado um com o outro. E eu com você não poderia deixar de ser diferente. Mas o amor é para sempre. Está entendendo? Eu te amo para sempre. E vou te amar para sempre. Quero que você saiba disso. Tá bom? Tchau, tchau.